Boas rapaziada e raparigada, bem vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e hoje trago-vos mais um episódio de Saints Row the Third, o treslocado jogo da THQ. Ora bem, hoje começamos exatamente onde terminámos o episódio anterior, ou seja, na zona de criação de personagens. Como podem ver, eu já criei a minha personagem, vi muitas das sugestões de pessoas que deixaram a sua opinião na zona de comentários, porém acabei por criar uma personagem um pouco diferente daquilo que me pediram. Tendo em conta que grande parte das pessoas que vêm ao meu canal são brasileiros, e eu tenho que mandar daqui um grande abraço para o Brasil, criei uma personagem baseada num estereótipo bastante famoso que corre naquele país, que é a mulher portuguesa tem bigode. E então acabei por aproveitar isso para criar a portuguesa, uma personagem bastante sensual, como vocês podem ver, boa bunda, redondinha, bem gostosa. O problema dela é que tem um bigode farfalhudo. Não é um bigode tão sensual como o do Edu, muito pelo contrário, o Edu tem o bigode mais sensual de toda a internet, e de certeza que há muita gente que concorda comigo. Mas a este bigode também não se lhe fica nada atrás, é um bigode também bastante sensual. E, embora seja um bigode farfalhudo, não é ele que vai estragar o pacote inteiro, que é muito bom, como vocês podem ver. O que vai estragar talvez seja a voz de zombie. Foi uma voz que... Foi uma solução para ela não dizer aquelas coisas irritantes que as mulheres de vez em quando dizem. Mulheres, não se chateem comigo, atenção. Estou a dizer isto, mas estou a brincar. Nós precisamos de vocês para viver, ok? Bom. Mas como podem ver, a portuguesa tem também uns olhos bastante sensuais, e tem um cabelo alaranjado, ou é ruiva, seja como for que vocês lhe querem chamar. Isto também foi pensado. Ou seja, ela tem este cabelo desta cor, porque é o que mais se parece com um camarão. As pessoas mais inocentes devem estar a pensar, um camarão, mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver. As pessoas mais perversas como eu chegam lá facilmente. Gênero. Corpo sensual, mas tem bigode. Camarão. Perceberam? Espero bem que sim. Bom, já chega disto, vamos então começar a jogar com a portuguesa. Para quem se recorda, no último episódio, os Saints estiveram a assaltar um banco, porém, correu tudo muito mal, não conseguiram roubar nada de nada, e acabaram presos. Mas, por ordem de quem? É isso que vamos descobrir agora, no início deste episódio. Irc está certo. Nós vendemos nossos dicks em para pussas. Seria? Movies, comércios? Saints name used to mean something more than body spray, mas o máximo de gosto de bebê de energia. Uma voz bastante sensual. Vejam, vejam. O derretem com esta voz. É sempre sobre o dinheiro, Sr. Gat. O que é precisamente o que a nossa empregadora deseja falar com você. As irmãs-gêmeas Kiki e Viola. Viola. E é uma atriz pornográfica que faz esta voz. Espetacular. Viola. E agora vão ficar a conhecer Philippe Laurent, um dos principais antagonistas da história. Está mal feito o facto de Philippe Laurent falar em inglês. Ele deveria estar a falar na língua materna, que é o francês. Ele é belga, mas supostamente deveria falar francês, não é? Então ele deveria estar a dizer alguma coisa do género. Salut, bonjour. Je m'appelle Philippe Laurent. Je suis très content parce que je suis le chef de sindicato, une organização très jolie, ne sais pas? E as pessoas confrontadas com esta pergunta diriam cheias de medo algo parecido a Oh, mais oui, mais oui, c'est très jolie. Mas o Philippe Laurent muito provavelmente acharia que estavam a gozar com ele. E andou-ne diria Hum, hum, obientou. Obientou. E isto, e este, são tiros de uma pistola, mas não é uma pistola qualquer, é uma pistola laser, atenção. É mortífera também. Peço desculpa pelo meu francês, eu sei que não sou assim muito bom. Aliás, eu sou péssimo. Eu sou, eu sou, sou horrível, eu sou horrível, peço desculpa. Bom, como podem ver, os Saints não gostam muito de negócios, pelo menos de negócios nos quais fiquem a perder, obviamente. E aqui vamos nós, Johnny Geth a dar uma cabeçada, vai tentar roubar a pistola, será que se vai sair bem? Vai certamente, oh não, uma facada. Não se faz. Mas o Johnny Geth está bem, aliás, ele tem potencial, e tem mais do que cabral, para aguentar uma luta contra 100 pessoas ao mesmo tempo, sozinho. Tal como eu tinha referido no último episódio, ele tem um feitinho espetacular. Ele não se preocupa, se ele tiver que lutar contra 12 pessoas ao mesmo tempo sozinho, ele consegue e ganha, sem problema nenhum. Agora vamos a isso. Tudo à grande, eu é que dou aqui tiros, vá, fujam. Eu dou o cabo deles. Ora bem, vamos lá ver a portuguesa em ação, e o seu bigode, claro está. Aquele bigode deve dar poder extra, certeza. Para isto, oh para isto. Então não dá, oh oh oh. Espetacular, espetacular. Isso certamente que é tudo por causa do bigode. Eu gostaria de lembrar todos os passadores de ficar sentidos, e de gostar da viaja. morreu. Morreu. É assim. É fácil abrir. Oh, ninguém brinca. Olá, oh diabo. Avião, para lá quieto um bocadinho. Oh, 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 ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, ponte a pé, já morreste, mas levas outro. Ponte a pé. Vamos. agora começa a secção de tiroteio. A portuguesa gosta disto. Toma murro nos tintins. Um dos ataques favoritos de qualquer mulher. Toda a gente sabe disso. Outra vez. Horem que é desculpe o avião. Aí está. Tiro na cabeça. Tiro na cabeça também é bom. Mal. Ah, estão aqui. Agora vamos a isso. Ora, aí está. Tiro. Oh, tiro. Correu. É assim. É simples. Mais um. Olha. Pumba. Oh, oh, tiro. Tiro. Vamos então fugir. Mas não sou o Johnny Guedes. Temos que esperar por ele. Johnny, estamos a cair. Certo. Eu te vejo em still. Johnny? Este para mim é um dos momentos mais tristes do jogo. Johnny Guedes, tal como eu já tinha referido, é deixando os personagens muito bonitas e ele morreu mesmo. Não é só uma sequência a fingir. Ele morreu mesmo, de vez. Pelo menos em 6ro da 3rd. Talvez num 4º capítulo eu volto. Não sei. Oh, estamos a cair do avião. Tem piada. Isto já me aconteceu uma vez. Estava eu a visitar a África. Ia no avião com a minha família. E o que é que aconteceu? Estava a ver a paisagem. Muito bonita. Muito bonita a paisagem. E tal como qualquer pessoa faz, para ver melhor, abri a janela. O que é que aconteceu? Caí do avião. Caí do avião. E enquanto estava a cair, olhei para cima, cruzei os braços e pensei, olha-me para este trabalho. Coisa bonita. Então eu paguei tanto pelo bilhete do avião e agora estou a cair. Eu queria tanto ir à África do Sul, mas pronto, não fiquei triste. Fiz uma estimativa do tempo que ia demorar até chegar ao chão. Era mais ou menos 2 minutos e meio, 3 minutos. E pensei, bom, isto ainda dá tempo para ler o jornalinho ou para jogar na minha PSP. E foi o que fiz. Aliás, inspirei-me num senhor que vinha atrás de mim num avião. Um senhor árabe que estava constantemente alá, 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 bum. Então pensei, realmente jogar Bomberman é uma boa solução. E foi isso que fiz. Enquanto estava a cair, fui jogando Bomberman e depois, quando estava presto a chegar ao chão, pensei, bom, se calhar o melhor é guardar a PSP, não se vai a estragar quando nós cairmos. E foi isso que eu fiz. Guardei a PSP no bolso, caí, abri uma grande cratera para ir de um quilómetro de diâmetro, parecia o Superman. E quando cheguei ao chão, pensei, olha Bomberman, estou no deserto do Sahara, levantei-me, como qualquer boa pessoa que chega ao Sahara, fui logo à procura de água, só tive que andar 30 metros, pensa assim do género, porque havia logo ali uma poça de água, bebi a água e pensei, não, mas isto não pode ser assim, tem que ligar a alguém. Então fui à procura de uma cabine telefónica que encontrei logo passado para aí cerca de um minuto. E então contactei a minha mãe, disse, olha mãe, desculpa lá, não estava nos meus planos de cair do avião, foi uma coisa que aconteceu, peço desculpa, o bilhete do avião foi caro, mas eu depois acabo por te compensar. E ela, não faz mal, deixe-te, estejas bem, isso é que interessa. E é um facto que eu estava bem, eu estava no meio do deserto, eu tinha tido uma grande queda, mas tudo fino. E então pensei, bom, estou aqui no meio do deserto, mas tenho que arranjar a forma de sobreviver. Então fui em busca de um camelo. Felizmente encontrei um camelo chamado Jafar, ele foi muito hospitaleiro, ofereceu-me a sua casa, onde vivia com a sua mulher e com os seus filhos. Infelizmente, a mulher dele babava-se muito, o que de certa forma até foi bom, foi positivo. Aliás, pudemos comer baba de camelo durante cerca de uma semana, e se bem que no início foi bastante bom, aliás, eu gostava muito daquela ideia de comer baba de camelo todos os dias, ao fim de uma semana tornou-se repetitivo e enjoei a baba de camelo. E então pensei, não, não, isto não pode ser, eu não tenho vida para isto, vou-me embora. E então calcei as minhas botas da tropa e saí dali a voar. E agora vocês estão a pensar, então, saíste daí a voar, então isso quer dizer que tu consegues realmente voar, porque é que não voaste antes de cair? E a resposta é muito simples, porque eu gosto de aventuras. e então decidi passar uns dias assim em África ao relento. E gostei, foi uma boa experiência, uma experiência para repetir, certamente. Da próxima vez quando foi para a China, é de fazer algo parecido e cair perto da muralha. Dá-me olhá-lha, olhá-lha da China. Vamos lá apanhar a Shandy, esta padalhoca. e pronto. Já te apanharam. Não precisas de ficar com medo. Está tudo bem, já. São e salvos a Shandy e a Mulher de Bigode. E aqui está, chegámos a uma região completamente nova, a cidade de Steelport. Como podem ver, a nossa conta bancária está a pouco mais do que zero. Ou a zero mesmo. Ou seja, vamos ter que começar tudo de novo. Vamos ter que começar uma nova conquista, numa nova região. Os Saints vão ter que mostrar o seu poder e vão ter que mostrar quem é que realmente manda aqui. E assim, acaba o segundo episódio de Saints Rule, da Third. Voltamos no próximo episódio para explorar um pouco de Steelport com a nossa sensual protagonista, a portuguesa. Não se esqueçam de subscrever o meu canal, de o colocar nos favoritos, de fazer um gosto e de partilhar a vossa opinião na zona de comentários. A palavra essencial aqui é partilha, 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 porque nós queremos que mais gente se divirta com estes vídeos, não é verdade? Então façam isso, eu agradeço bastante e até à próxima. Fui!